Dentro de mim habita o poder dos poderes Poderoso e soberano de todo o universo Dentro de mim habita o poder dos poderes Poderoso e soberano de todo o universo Que me livra do fogo das águas bravias Que me dá vitória nas guerras Me dando forças contra o mal Que me livra do fogo das águas bravias Que me dá vitória nas guerras Me dando forças contra o mal Esse poder se chama Jesus Nome glorioso É o tesouro de Deus Que habita dentro de mim Esse poder se chama Jesus Nome glorioso É o tesouro de Deus Que habita dentro de mim Que me livra do fogo das águas bravias Que me dá vitória nas guerras Me dando forças contra o mal Que me livra do fogo das águas bravias Que me dá vitória nas guerras Me dando forças contra o mal Jesus Que me livra do fogo das águas bravias Que me livra do fogo das águas bravias Que me livra do fogo das águas bravias Que me dá vitória nas guerras Me dando forças contra o mal Jesus Amém